O Will, o meu cliente novo, veio pra ver como tá a reforma do carro dele. E aí, Andy? E aí, tudo bem? Eu quero que ele fique satisfeito. Eu gosto desse tipo de trabalho. Além disso, eu quero que ele gaste muito dinheiro com esse carro. E aí, o que que manda? Olha, eu preciso saber quando vão me entregar o carro, porque eu tô precisando dele à beça. Tá bom, nós não marcamos nenhuma data, mas podemos ver isso agora. Sabe o que que é? É que a gente pretende ceder a picape pra escola do meu filho. Eles querem usar a picape pra servir lanches na abertura dos jogos de futebol. Peraí, vai dar o carro pra escola? Vamos deixar com eles pra servir os lanches no fim de semana. Assim, quem quiser pode chegar. Vamos estar no estacionamento principal, na frente do estádio, durante a partida, com um banquete na caçada do carro. A gente quer pintar o carro com as cores da escola. Com uma bandeira enorme da escola, tipo um tratamento VIP pra quem... Ganhar a maravilha. Foi como eu disse, ele quer aumentar a reforma. Por mim, tudo bem. Quanto maior o trabalho, maior a grana. Qual é o prazo? O leilão de caridade é daqui a duas semanas. Opa! Duas semanas? Quer que aprontem tudo nesse prazo? É isso aí. O prazo é surreal, mas eu não posso dizer isso ao cliente. A direção eu acho que tá legal. Eu acho que precisa ver o carro pra podermos conversar sobre a carroceria e me dizer o que você quer que seja feito. Pode ser? Claro. Então vamos lá ver o carro? Não vejo ele há um tempão. Beleza, vem comigo. Nosso orçamento inicial era de 10 mil pra fazer ele andar. Pra deixar o carro como ele quer, talvez ele gaste o dobro disso. Talvez o triplo. Não posso assustar o cliente desse jeito. Então vou ter que ir com calma. Eu acho que podemos gastar menos numas partes pra ter mais grana pra fazer a lanternagem. Nós podemos tirar esse cromado aqui, pintando. Eu gosto mais dele cromado, mas é uma opção. Pintar vai ser provavelmente a metade do preço do que cromar de novo. Beleza. Então podemos fazer desse jeito. Eu acho que eu prefiro cromado. Eu concordo com você. Eu tô te dando as opções. Temos um problema com a carroceria. Se não tirarmos toda a tinta pra preparar a carroceria, pra não enferrujar, ela vai enferrujar outra vez. Não tô falando pra deixar no metal puro, porque isso seria muito caro. Olha, eu posso usar uma tinta como essa e ela vai ficar linda por uns 5 anos, mas depois ela vai começar a descascar de novo. Vai começar a descascar. Tá vendo essas bolhas aqui? Vai ficar assim de novo. Eu quero mais trabalho pra gente, mas vou ser honesto com o Will sobre o serviço que vamos fazer e sobre quanto vai gastar. Dizem que é só um amassadinho, mas é uma hora pra consertar esse, outra pra consertar esse, e assim a gente vai gastando tempo, entende? Então temos que ter umas 100 horas pra reparar isso e não temos esse tempo. Olha só, eu acho que não precisa fazer isso não. Trocar tudo, colocar tinta de 5 anos mesmo. Isso. Vai durar 5 anos, pra mim tá bom desse jeito. Tranquilo. E se em 5 anos tivermos problemas, eu volto e consertamos. Então é o seguinte, eu separo o orçamento da mecânica e da lanternagem, você me fala quanto quer gastar na lanternagem, que eu vejo como podemos fazer. Pode ser assim? É difícil decidir quanto gastar nessas coisas. Algumas pessoas iam preferir uma reforma completa, que dinheiro não é problema, mas eu preciso estipular um valor. Eu quero que ele ande bem e que ele fique bonito. Eu sei que é difícil pra gente pensar quanto se vai gastar numa relíquia de família. Eu sempre tento ajudar meus clientes com valores dentro da realidade. 5 mil pra fazer a lanternagem, se fecharmos. Esse valor, eu acho que dá pra gente fazer. Claro que não vai ficar zero, porque 5 mil vai embora rápido. Não preciso que ele fique zero. Beleza. Se é esse o nosso orçamento, vamos fazer tudo pra ficar dentro dele. Pode deixar. Já posso contar com 15 mil. Jeff vai fazer esse trabalho, então não vamos gastar muito com mão de obra. Vou começar a lanternagem, te chamo pra ver como está. Se você disser que tá bom, nós continuamos desse jeito. Pode ser? Perfeito, adorei. Só o que não tá bom é esse prazo de duas semanas. O Jeff vai ficar muito feliz com isso. Jeff tá mandando bem na reforma da caminhonete. Tá focado, apesar do prazo apertado e do orçamento curto. Tô colocando a barra de direção no lugar pra podermos prosseguir. Eu acho que vai ficar maneiro. A parte mecânica desse carro tá bem melhor do que a estética. Mas eu deixaria assim, sabia? É um estilo bem retrô, bem maneiro. Eu adoro carros assim. Mas o dono quer ver o carro mais bonito do que tá agora. Então o Jeff vai dar uma geral na estética. Assim que o Jeff colocar as rodas, vamos lixar a lataria e pintar na cor que o cliente escolheu. As rodas só chegaram hoje de manhã e são roxas. São roxas mesmo. Rodas antigas. Ninguém usa câmera de ar hoje em dia. Só temos mais alguns dias pra terminar. Jeff tá colocando as rodas e isso é um bom sinal. Talvez a gente termine no prazo. Beleza. Parte mecânica tá pronta. Freios também. Tá na hora de entregar essa parada pro Tom. Sei que ele vai finalizar a tempo. Jeff é mecânico, um excelente mecânico. Mas não é pintor. Então vai entregar o carro pro meu outro funcionário, o T2. E aí? Tá andando. Tá andando? Ele vai fazer a decapagem com o jato de areia e depois pintar. Já posso pintar? Eu vou primeiro... E aí, cara? Agora é contigo, hein? Fazer a decapagem. E depois eu vou jogar tinta. Vai ficar uma gracinha. Tem gente que fala sobre os problemas do jato de areia. Isso é um mito. O jato não é tão quente assim. As partículas de areia podem sim danificar a lataria. Mas nunca vai acontecer com meus funcionários. Eles entendem do assunto. Rapaz, trouxe a galera toda. É, todo mundo quis vir. Legal. Entra, gente. Essa é a minha parte favorita. Em qualquer serviço, quando eu mostro o carro. Eles não sabem por que estamos aqui. Eles não sabem? Não mesmo. Então esperem aqui. Não sei se se lembram, mas meu pai tinha uma picape antiga que ficava dentro da garagem que ele usava para ir até as montanhas. Vocês nunca... Nunca viram ela. Ai, meu Deus! Mas olha agora. Trouxe para uma reforma e olha só como ela ficou. O que eu gosto de ver é a reação das pessoas. E esse serviço deu certo do começo até o fim. Um bom cliente, uma boa reforma. Eu ganhei dinheiro e está todo mundo feliz. Quando eu trouxe o carro para cá, o carro estava todo destruído. Todo enferrujado. Ele não ligava. Na verdade, estava muito ruim. Colocamos pneus novos, freios novos, limpamos tudo, reformamos a parte de baixo, fios novos, trocamos as velas, o óleo, tudo novo. Está pronto para andar. Eu acho que vocês não terão problemas. Fiquei muito feliz com o resultado. Seu pai queria dar isso para vocês, lembrarem do vovô. Então coloquei aquela frase ali. Mandei colocar essa frase aqui atrás. Cinquentão reformado em memória ao vovô. 1935-2010. Nossa, Will, essa é uma lembrança especial. Eu sei. Do seu pai, que nós vamos guardar para sempre. Eu acho que meu pai está lá em cima agora, olhando para a gente, feliz de ver a caminhonete reformada. Eu fico impressionado com o tempo que essa caminhonete está com a gente e com o trabalho fantástico do Andy. Nós vamos ao jogo de futebol hoje. Ok. O Billy vai jogar essa noite e vamos de carro. Nós planejamos servir os lanches essa tarde. E depois temos o leilão também. O leilão é amanhã. Está ótimo. Vamos servir lanches no leilão também. O carro está pronto. Agora é só entrar. Vai na frente comigo? Claro que eu vou. Aperta aquele botão. vai na frente comigo. Vamos lá. Vai nasceu. Vai na frente comigo. Obrigado.